Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Santa Gertrudes, rogai por nós.